Olá, tudo bem? Estamos aqui para continuar nossa aula de higiene, falando sobre os produtos, falando de tudo que a gente necessita para manter uma higiene. Mas antes disso, eu quero ler novamente essa mensagem para vocês. Educação é um ato de amor e desejo que os estudantes lembrem da nossa escola com carinho, felicidade e muito amor. Estaremos sempre juntos. Família Fênix. Então, é para vocês não esquecerem que vocês estão dentro do nosso coração e de mãos dadas. Nós sempre estaremos juntos, mesmo vocês aí na casa de vocês e a professora aqui na casa dela. Mas o pensamento está aí com vocês. E hoje eu preparei mais uma aula legal para vocês, para que a gente dê continuidade à nossa higiene. Então, hoje pessoal, que dia que é hoje? Hoje é dia 27 e a nossa aula de hoje continua de higiene. Na verdade, essa semana toda nós vamos falar sobre higiene. E o dia? Faz dias que a gente não vê como está o dia, né? Sempre ensolarado, bastante calor durante o dia e friozinho à noite, né? E a gente está precisando de chuva aqui. Essa chuva não vem, né? Vem pouquinho e vai embora. Então, hoje estamos com o sol, né? E hoje eu trouxe diversos produtos para vocês e vou falar sobre cada um deles. Tem produtos que homens usam e mulheres não usam e eu vou explicar o porquê. Então, pessoal, hoje eu trouxe vários produtos. Eu mostrei lá no meu banheiro, rapidamente, os produtos que eu tinha lá. Hoje eu trouxe toda para a mesa, para mostrar um para vocês. Eu quero que a gente está tudo misturado aqui, né? Sabonete, escova de cabelo, escova de dente, né? Escova de dente. Não pode colocar a escova de cabelo aí. Está bem bagunçado. Mas eu vou especificar para vocês cada um. Sabe por que é importante? Embora eu sei que vocês já sabem, mas é bom sempre lembrar. Para que a gente sempre tenha prazer de tomar banho, de escovar os dentes. Que a gente se sinta bem. Que a gente se sinta alegre, feliz, né? Como é bom abraçar alguém e sentir aquele cheirinho gostoso, né? Tem pessoas que gostam de um perfume mais forte, outros mais fraquinho. Eu gosto meio termo, gosto mais fraquinho. Gosto mais é do hidratante de corpo mesmo, eu prefiro. Mas cada um tem um gosto e a gente respeita cada um, né? Porque cada um é diferente do outro. Não somos iguais. Pessoal, lembra que eu falei para o sabonete? O sabonete, ele vai para o banho. Eu tomo banho com ele. Eu passo embaixo do braço, nas minhas pernas. Eu uso a esponja, passo nele e tomo o meu banho. Me enxago. Eu me seco. Eu uso o hidratante para o corpo. É diferente, gente. Cada um tem uma marca, cada um gosta de um tipo, de um perfume. É diferente. Eu uso, sempre tenho em casa, gosto bastante, uso bastante. Gente, shampoo não podemos ficar sem. O shampoo, ele é essencial para lavar bem os cabelos, né? E para as meninas aí que tem os cabelos longos ou curto, para não ficar difícil para passar o pente, a gente usa o condicionador, que isso é bom também. É ótimo. Tem o creme de pentear, que eu também tenho. Depois eu mostro para vocês. Então, isso aqui é essencial, tanto para os meninos, quanto para as meninas. É diferente para todos. Lembra que eu falei para vocês que tem algo, que os meninos usam e as meninas não? É o creme para barba. É o espuma de barbear. Então, gente, creme de barbear, os meninos usam. Claro, tem alguns que não usam, não tem problema nenhum. Cada um tem o seu jeito de fazer isso com a barba. Os meninos, com a ajuda de um adulto, usam o presto barba para fazer a barba. Então, ele usa creme de barbear, usa o gel após a barba, ou usa mesmo o sabonete que espuma e tira a sua barba. Os meninos, então, usam esse produto aqui. As meninas já não usam. Lembra que eu falei do creme para pentear os cabelos? Eu uso esse aqui. Eu gosto do cheirinho dele. Quando eu termino de lavar, que ele está quase secando, eu passo para ficar mais fácil para eu pentear. Meu cabelo é muito fino. E tem, pessoal, também, olha aqui, o creme dental com a escova de dente. Esses dois são juntos. Isso aqui é para a higiene dos dentes. Olha aqui, higiene dos dentes. Nós já podemos ir separando por partes. Higiene dos dentes, higiene para o corpo, que é o creme corporal. Higiene para os cabelos. Olha lá, os cabelos e o pente. Tem gel, tem meninos e meninas que usam gel. Homens e mulheres que gostam de gel. Então, ele também é para os cabelos. Temos também, gente, enxaguante bucal. Para que serve? Para ainda limpar aqueles restinhos de alimentos que ficam. Principalmente à noite é bom fazer. Quando você vai dormir, você vai ficar de 8 a 10 horas dormindo. E você vai ficar quietinho. Esse é o momento que ele fica agindo. Eu acho bem legal usar. Mas para quem gosta e para quem acha necessário, certo? Eu uso. E tem, gente, o desodorante. O desodorante é muito importante. Nós não podemos ficar sem usar desodorante. O meu é aerosol, certo? Mas tem o de passar embaixo do braço também, que é um creminho assim. Certo? Não tem problema. Vai pegar ele um pouquinho. Vai estar com a axila limpa. Vai passar, esfregar, passar bem bonitinho ali. E depois colocar sua boca, né? Então, esse aqui também faz parte do corpo. Então, gente, aqui tem o sabonete líquido, que a gente usa para lavar bem as mãos, que a professora já explicou bastante. Também faz parte do corpo. Gente, lembra que eu falei das unhas? Olha o que a gente pode usar para as unhas. Cortar as unhas, porque se as unhas ficam muito grandes, ela fica com sujeira aqui embaixo e a gente acaba não vendo. Isso não é bom para a saúde. Então, a gente corta as unhas, deixa elas menorzinhas, que dá para a gente poder lavar e limpar bem embaixo delas. Olhando o perfume que eu falei, eu gosto desse aqui. É um perfuminho bem tranquilo, gostoso, não é forte. Porque eu gosto dele, mas cada um tem o seu na sua casa, né? Mas é bem importante. O álcool em gel que faz parte todos os dias da nossa vida diária, né? Então, eu acredito, pessoal, que esses produtos são os mais essenciais que a gente precisa diariamente. Nós precisamos deles. Nós, cada um usa uma marca, do jeito que gosta, né? E hoje, a professora trouxe eles aqui para mostrar passo a passo o que vocês precisam, o que dá para fazer, como usá-los, né? E para não esquecer. Não pode esquecer mesmo. Pós o banho, passar o antitranspirante, os meninos, os meninos se cuidarem bastante, né? E eu tenho um desafio. O desafio é a gente montar o cartaz. Então, para a próxima aula, nós vamos montar um cartaz dividindo os produtos de higiene. Eu vou perguntar e vocês vão me responder. Eu vou ensinar a vocês, na próxima aula, como será realizada esse cartaz. Vocês vão me ajudar. Não vou trazer pronto, não. Passo a passo lá, ok? Até a próxima aula, gente. Um beijo! Tchau. Tchau.